Eu sou o Sebastião, sou guia aqui na Nascente Azul. Hoje eu estou aqui com o Dalton, que chegou de São Paulo e a gente queria saber o que ele está achando, o que você está achando, Dalton, aqui das nossas medidas de segurança, de biossegurança, para poder te atender aqui na Nascente Azul. Bom, eu estou muito feliz em estar aqui na Nascente Azul. Desde o momento da chegada, eu percebi que toda a equipe está realmente bem preparada em relação aos protocolos voltados à questão de segurança do Covid. Não somente a questão do Covid, mas também a segurança dos turistas aqui em relação a toda a infraestrutura. Eu estou voltando ao Bonito depois de 15 anos e eu consigo perceber que as belezas naturais seguem intacta e que os protocolos de segurança melhoraram muito no decorrer desse tempo todo. Que legal, que legal. E assim, outra coisa que a gente queria saber, o que que levou você a pegar e sair viajando, eu vi que você veio de moto, né? Você fez uma bela de uma aventura para chegar até aqui. O que que fez você, te motivou a fazer essa viagem no meio dessa pandemia, dessa loucura toda que a gente está enfrentando? Fugir da pandemia. São Paulo existe um risco alto, assim como todas as metrópoles, né? Então, meu filho faz 16 anos e 16 agora, eu queria dar um presente para ele. E aí nós decidimos vir de São Paulo até aqui de moto, fazer todos os passeios em motocicleta, né? E em todos os locais que nós estivemos, todos os locais estão fortemente preparados para atender ao turismo. Então, é muito importante. E a gente se sente muito seguro em relação a isso. Ah, que bom. E assim, por que que você escolheu o bonito dentre tantos lugares no Brasil que você tem, que poderia ter ido? Então, eu estive aqui há mais de 15 anos. Hum, aí. Me lembro muito bem do Rio da Prata, né? Um mergulho feito fantástico. Eu queria voltar e ter a oportunidade de voltar com meu filho. Agora, sobretudo para perceber quando estava bonito depois de tanto tempo, né? E uma alegria muito grande para perceber que ela saiu de tudo de dentro, né? Depois de tanto tempo ter passado. Que bom, que coisa boa. A gente fica muito feliz e honrado em receber você aqui. Espero que você goste, desfrute desse momento que a gente está podendo proporcionar. Hoje é o primeiro dia que a Nascente está aberta. Muito obrigado. E você é o nosso primeiro visitante. Seja bem-visto, viu? Muito obrigado. Valeu, obrigado. Seu Felipe, deu para desestressar? Deu para aproveitar o passeio? Deu, deu, graças a Deus. Até achamos que o tempo não ia ajudar, mas ajudou muito. Está muito lindo, muito perfeito. Segundo passeio nosso na cidade desde a reabertura que foi na data de ontem. E está maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Deu para aproveitar muito. E fechar com chave de ouro que é hoje. Isso aí. Somos do Rio Grande do Sul. E estamos aqui para desestressar um pouco nessa pandemia. Graças a Deus achamos um local com turismo aberto. Um turismo maravilhoso. Então, vamos lá. Olha só. Obrigado.